Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui é o técnico Daniel. Olha só, se você está com esse problema no seu computador, apareceu essa mensagem com essa tela preta dizendo Reboot, Endic Select, Insert Boot Média, eu vou mostrar para vocês, dar algumas dicas de como você pode resolver isso. Primeiramente, vamos entender que isso aqui está acontecendo porque o computador não está conseguindo identificar nenhum sistema, nada para ele poder dar boot. Então, algumas causas são as seguintes. A primeira pode ser que ele perdeu a configuração na BIOS, que provavelmente nesse caso desse computador vai ser isso. Eu vou mostrar para vocês como vocês vão fazer. Vocês vão reiniciar o computador e vocês vão ficar apertando a tecla Delete ou a tecla F2, isso daí vai depender de cada computador, mas para vocês entrarem na BIOS. Pessoal, não se atente à aparência, porque isso aqui pode mudar de acordo com cada placa-mãe, cada marca. Entendendo a lógica, vocês vão ter que vir aqui até Boot. Chegando aqui em Boot, a primeira coisa que eu posso já observar, está reconhecendo o HD. Olha aqui, WDC é a marca do HD. Ok, mas aqui a gente tem um problema. Está vendo esse aqui, Windows Boot Manager. Esse daqui precisa estar em primeiro lugar e por algum motivo isso se alterou. Então, eu só vou mudar aqui. Olha, eu estou mexendo com as setinhas aqui do teclado, está bom? E eu vou escolher esse Windows Boot para deixar ele em primeiro. Fazendo isso, agora eu vou vir aqui, vou no Save e vou salvar. Agora vocês vão ver que já vai entrar, não vai dar mais aquela mensagem. Vejam só, pessoal, já está aqui iniciando o Windows. Aí você fala, Daniel, mas o meu HD não estava sendo reconhecido lá na BIOS. Aí pode ser um problema dentro do computador. Aqui a gente tem o computador, eu tirei a lateral dele. Aqui nós temos o HD. Pode ser o seu HD, pode ser o seu SST. O que você vai fazer? Com o computador desligado, pessoal, fora da tomada. Um defeito que é bem comum eu pegar, por exemplo, nesses capos aqui SATA, que é o cabo de dados, é às vezes ele está com muito bambu ou então está com oxidação aqui dentro. Então, observe os dois lados dele. E o de força também dá muito problema. Eles costumam ficar largo aqui a conexão, então pode dar mau contato. Agora, você verificou os cabos estão ok, não está sendo reconhecido na BIOS, aí pode desconfiar, pessoal, do seu SST ou do seu HD. Ele pode ter dado pau, pode ter estragado, e por isso que ele não está sendo reconhecido aí na BIOS, não está funcionando. Bem, essa é uma situação bem triste, porque você muitas vezes pode correr o risco aí de ter perdido todos os seus arquivos. Mas, de qualquer forma, essas são as dicas básicas que eu queria deixar para vocês. Se te ajudou, pessoal, não esqueça de deixar um like e faça um comentário aí para ver se deu certo para você ou não. Nos vemos no próximo vídeo e até mais.